Fala galera, e no Internacional, dia de jogo importante pela Copa do Brasil contra o Asa de Arapiraca, nesta quarta, 8 da noite, lá em Alagoas, mas fora de campo os negócios estão a todo vapor, porque o Inter ainda corre contra o tempo para fechar com o Thiago Maia, e também a busca por um lateral esquerdo, e todos os detalhes você confere a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre, e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom pessoal, o prazo limite para contratações nesta primeira janela de transferências é até o dia 7 de março, e o Inter tem alvos bem estabelecidos no mercado de transferências. O primeiro deles é a busca por um lateral esquerdo, até porque René definitivamente não está agradando, não vem tendo boas atuações, o clássico Granal é um grande exemplo disso, que ele faz aquela pichotada no gol contra, que acaba abrindo o placar para o Grêmio. O grande sonho do Inter, eu já trouxe em outro conteúdo aqui no canal, é Alexandro, que está na Juventus da Itália, seu contrato termina no dia 30 de junho, portanto, ele já pode assinar um pré-contrato a partir de agora, só que ele é um atleta muito valorizado, e tem inicialmente um desejo de permanecer no futebol europeu. E surgiu nas últimas horas, através também do Vozes do Gigante, se o Alexandro é o grande sonho, mas o Inter monitora outro jogador também. Segundo o Vozes, é Bernardo, de 28 anos, do Borrum da Alemanha, ele que foi revelado pelo futebol paulista, e que fez grande parte da sua carreira na Europa, e ele foi observado, inclusive, pela comitiva colorada, quando do fechamento da negociação com o Borré, na partida diante do Werder Bremen. O fato é que o Inter quer mais um lateral esquerdo, e corre contra o tempo, para que até o dia 7 de março, este jogador, em nível de titularidade, esteja no Berahil. O grande sonho, mas aí para o meio do ano, seria Alexandro da Juventus, mas o nome de Bernardo, de 28 anos, do Borrum da Alemanha, ele de fato é bastante observado pelo Internacional. Agora, neste tópico, e vamos abordar a questão Tiago Maia, porque o Tiago Maia é uma novela chata, desgastante, e que parece não ter fim. Qual é a situação deste jogador? Nas últimas horas, surgiu uma informação de que o Flamengo estava considerando que o negócio está andando. O mesmo acontece por parte do staff do jogador. Só que o Inter adota muita cautela quanto a essa tratativa. O Inter ofereceu 4 milhões de euros, por 50% dos direitos econômicos do jogador. Vale ressaltar que 50% pertencem ao Flamengo e os outros 50% pertencem ao Lille da França. E o principal entrave, neste momento, na verdade, são dois. O primeiro deles é o valor que o Flamengo quer, que é um pouco mais alto, chegando próximo a 5 milhões de euros. Mas, segundo o que eu vi, o Inter não pretende mais aumentar a oferta em relação a esse jogador. E o outro entrave está quanto à forma de pagamento e como ela será feita por parte do Lille, até o Lille da França. Porque os franceses, eles querem um valor à vista. Eles não querem valor parcelado. E são esses dois pontos que, neste momento, eles travam um avanço definitivo para essa negociação, por mais que o Thiago Maia tenha um desejo muito grande, muito grande, de jogar no Internacional. Eduardo Cudê quer muito esse atleta. Então, hoje, são esses dois pontos que estão travando. Só que, ao mesmo tempo que o Inter adota cautela nos microfones, existe um otimismo nos bastidores para que o Thiago Maia seja jogador do Inter. E, a partir daí, o atleta venha a somar e disputar a posição com o Fernando, que foi recentemente contratado. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado.